Domingo Legal ao vivo, com exclusividade, um dia na vida de Daniel. Rodriguinho leva uma fã para passar um dia de princesa. O grupo Rasta Pé entra numa fria no Telegrama Legal. Fique ligado que a audiência premiada pode bater a sua porta. Domingo Legal ao vivo. Amanhã, a partir das três e meia da tarde.